Oi, amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Glória Diniz. Gente, eu tô super feliz pelo retorno maravilhoso que esse vídeo teve ontem, né? Já estamos com aí mais de quantas? 1.600 visualizações, 10 pipiãozinhas. E o nosso muito obrigada a cada um de vocês. Pelo carinho, pela confiança, pelo respeito e principalmente pela confiança de quem me pediu pra fazer esse vestido. Queria pedir desculpa porque eu não vou conseguir fazer ele um vestido, né? Então, vou ter que fazer na versão blusa. Tá aqui, a frente já tá pronta. Gente, olha que coisa mais linda! Olha que lindo isso, ó! Minha blusa vai ficar linda. Eu não sei se eu vou ter paciência de esperar até o Natal, não, gente. Eu já vou repetindo isso, olha. Mas olha só, tá com bastante brilho, essa cor é super bonita. E eu já fiz a frente. Só que assim, eu fui mostrar pra mãe, Mãe, será que dá pra fazer no tamanho de um crôpede com novela? Minha mãe olhou assim pra mim e disse, Eu não tenho certeza. E aí, agora? O que eu faço? Não dá pra eu testar fazer ela todinha, fazer frente e costas, e quando chegar no meio da peça, não dá pra fazer o comprimento total, né? Aí minha mãe disse, não! Faz as costas retas, que ficam muito bonitas também. As alças saindo aí vão reta pra trás. Quem quiser fazer as costas igual a frente, consegue fazer. É só repetir o mesmo processo e emendar nas laterais. A gente já sabe que tem que deixar sempre na mesma carreira pra fazer a emenda lateral, né? Aí eu digo, é, vou fazer com as costas em linha reta. Então, a gente vai aprender a fazer hoje as costas com linha reta. Com ponto reto. Com desenho reto. Outra opção seria a gente fazer costas e frentes separadas. Fazer a frente com esse parão de abacaxi aqui, que vocês estão vendo. E as costas com o outro parão de pontos que a gente escolhesse. Eu fiquei nessa sinuca de bico. Se eu escolheria fazer as costas com o parão de pontos idêntico, a frente. Frente e costas iguais, como tá na foto no vestido. Ou se eu faria as costas retas com o mesmo parão de pontos. Ou se eu faria as costas... Gente, sabe como ficou meu tic-tac assim a 220 por hora, né? Então, eu fiquei sem saber. Fiquei com a dúvida de como é que eu iria fazer. Aí hoje eu parei assim. Então, calma, eu vou parar um pouco. Trabalhar a tarde inteira. Fiquei 16 square pra fechar uma bolsa. E eu fiquei assim. De verdade, foram duas horas de trabalho ininterruptos. Eu não parei nem pra beber água. Não parei nem pra ir no banheiro. Foram duas horas que eu não parei a mão. Eu vou ter que comprar uma outra agulha. Porque essa aqui já acho que ela não tá mais de 2,5. Acho que ela já tá número 2. De tanto que eu trabalho com ela. Vocês não sabiam, não? Essa agulha vai se gastando. E essa partezinha aqui dela, com o tempo, vai diminuindo. Então, às vezes você compra uma agulha agora, ela é 2 milímetros. 3. E com o tempo vai se gastando, vai ficar mais fina. Então, ela pega aquela numeração e ganha uma outra. Que nem eu nem a outra, né? E é por isso que às vezes a gente se adapta muito a agulha. Então, eu vou ter que comprar uma outra agulha número 2,5. Porque eu tô trabalhando. Ah, e já temos o vídeo em espanhol. Deixa eu só fazer um adendo aqui nesse momento aqui. Chicas e chicos, nenas e ninhos. Já temos a parte 1. Em pensando se é a parte da blusa e da área de vestido. Que isso é em espanhol. Já saí hoje em meu canal. Agulha de inglês, inglês em espanhol. E aqui é só o vídeo em espanhol. Ah, já. Então, já fiz o vídeo em espanhol. Já saiu o vídeo lá no meu canal. No inglês de inglês, só em espanhol. E vou sair hoje aqui com vocês. A gente vai fazer as costas. Eu tô pensando em fazer frente e costas. As costas. Aqui tá a frente. Tá bom? Vou explicar como que foi feita a união. Gente, coloca assim. Vocês conseguem ver a sombra. Se eu colocar... Ah, assim vocês conseguem ver melhor. Olha lá atrás, ó. Sai da tela. Olha que lindo o decote. Lindo, né, gente? Eu amei isso aqui. Pra as costas, eu vou deixar as costas com linha reta. Eu vou tentar trabalhar com o mesmo padrão de pontos. Apesar de eu ter um 9 de 500 metros, eu não sei se é suficiente esse 9 de 500 metros pra fazer a blusa com as frente e as costas igual. Até porque eu fiz um tamanho grande. Eu não fiz um tamanho pequeno. Então, tem que ter esse... Tem esse pequeno detalhe na história aí, né? Eu vou fazer as costas em linha reta. É até legal que eu explico também como que me pediram um dia desse. Como é que eu começo o padrão de abacaxi em linha reta? É trabalhoso, mas fica bonito. Eu vou ensinar pra vocês também a fazer. A gente já aprendeu, já ensinei uma vez a fazer o padrão de abacaxi em linha reta. Iniciando uma base reta. Só que os abacaxis ficavam enfileirados. Nesse caso... Sério, quem tem os gráficos que eu tenho vai pro céu sem escala. Porque é impossível. Eles acabam quase derrubando tudo aqui. E assim... A minha mediu pra explicar. Já fiz uma vez, só que eles eram lineares. Nesse caso aqui, a gente tem os abacaxis intercalados, né? A forma de começar vai ser a mesma. Só que a gente vai ter que estar na mesma carreira. Então, o segredo do padrão de abacaxi perfeito é esse. É você estar com frente, costas, tudo. Se não der pra trabalhar em tubular, vai ter que trabalhar em tubular. Todas vezes no mesmo ponto, vai ficar mais bonito ainda. Então, ajuda a gente aí. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Fica no link das notificações. Vídeos todos os dias. Hoje a gente vai começar a fazer essa parte. Eu não sei, eu não vou dizer pra vocês que... Ah, vai dar certinho. Nesse vídeo a gente não faz outro. Eu acredito que ele ainda vai levar mais um pra partir e acabamento desse vestido. Mas como eu sei que vocês não gostam de ver mais de dois vídeos da mesma peça. Também tô trabalhando minha turla pro Idileide. Como eu sei que vocês não gostam de ver mais de dois vídeos da mesma peça. Então, o que que eu resolvi fazer? A gente tá vendo hoje. Viu ontem, começando. Quem perguntou... Olha a lagartixa aqui, ó. A lagartixa não cresce, a lagartixa não engorda. A lagartixa é desenqueta. Ela não para, gente. Mas como, viu? Se eu colocar, ela tá comendo. Graças a Deus. A boquinha é boa pra comer. Agora, pra ficar quieta, é bom nada. Bom. E assim... O que eu tava falando? Ai, caramba. Lembrei, eu sei que vocês não gostam de ver mais de dois vídeos seguidos da mesma peça. Então, o que que eu resolvi fazer? Quando for amanhã no canal, a gente vem com um outro... Eu vou trazer pra vocês um projeto de um outro... Um outro square que dá pra gente trabalhar naquela blusa branca. Que eu mostrei ontem no vídeo pra vocês. Desculpem se algumas pessoas tomaram aquilo como uma reclamação, mas não foi, gente. Foi um desabafo. Porque às vezes a gente recebe tantas mensagens de pessoas elogiando e também recebe muitas pessoas criticando muitas pessoas, derrubando, mandando, sabe? Desestimulando a gente de trabalhar. Mas a gente sabe que tem muito mais pessoas estimulando a gente a fazer melhor, a crescer, do que pessoas querendo derrubar a gente. Mas eu agradeço de coração. Recebi o mensagem da menina que me pediu, né? Lá no Pinterest. A gente tá assistindo. Fiquei super feliz com o comentário dela. E eu agradeço de coração. E pode ter certeza. Quanto mais vocês mandarem, mais eu vou fazer. Algumas peças eu demoro, porque eu tenho que estudar pra ver como é que fica a forma mais fácil de explicar pra vocês, né? Não é só chegar e editar uma regra. Eu sou formada em lesa, eu sou professora formada. Eu acho que, assim, o principal não é dizer que é assim que se faz. É dizer o porquê daquilo ser feito. É fazer você não fazer aquela peça só no tamanho que eu tô fazendo. É fazer o tamanho que você quiser. Você aprender como é que você adapta pra deixar no tamanho que você quiser. Então deixa o like, se inscreveu, compartilhou, clicou no sininho de reações. Bora lá, que a gente vai terminar a nossa blusa. Não, não. A gente vai adiantar a nossa blusa hoje. E no próximo vídeo a gente se encontra aí. Amanhã com mais um projetinho aí, fazendo uma outra opção de square. E aí vocês já vão estar sabendo qual que vai ser a cor. Hoje a gente fechou 86 mil inscritos no canal. Graças a Deus e muito obrigada a todos vocês, tá? Que papai do céu deidou pra vocês tudo quanto a gente... Tudo quanto vocês merecem, tudo quanto vocês precisam. Tá bom? Bora fazer crochê? Vem comigo. Agora tem luz, né? Olha só. Também segui a sugestão de vocês. Trabalhar com a base branca. A base em branco não vai ficar mais fácil. Agora vocês estão vendo o brilho que é? Estão vendo tanto de brilho que eu tenho nessa linha, ó. Ó, a Renata, que foi a minha que me pediu. Ela falou que tá fazendo dela com a amostra 3. A amostra dela com o fio Charminho. Eu tô trabalhando com o Mane, que é o fio que eu tenho em mãos. Você pode trabalhar com qualquer fio, tá? Cheguei nesse ponto. Aqui tá o lugar da união. Eu vinha na minha carreira, bonitinha, né? Trabalhei o outro lado até chegar nessa carreira aqui, ó. Lembrando que eu só posso fazer emendas se eu tiver com ambos os lados na mesma carreira, ó. Aqui tá os dois abacaxis. No lugar de fazer os dois, os dois leques aqui, né? Esse leque vai seguir pra cá, o leque vai seguir pra cá, bonitinho. E aqui no meu é o lugar que nasceu o Vzinho do próximo abacaxi. Maravilha maravilhosa, né? E aqui, eu tô lembrando. Esse aqui era 3 mesmo, você só manchou os leques agora. Não lembro, não me lembro. É, 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 eita, aqui eu errei uma coisa. Eu queria só ter mantido um leque de cada lado. Pra fechar aqui, fechava aqui no ponto baixo. Mas não tem problema não, que eu vou dar um jeitinho. Bom, vamos lá. Pra emenda, simplesmente eu vim na carreira, fiz o ponto baixo de cá. Deixei a correntinha que a gente tava fazendo pra borda ficar retinha. E agora é só trabalhar aqui no meio, tá, jóia? Agora, antes disso aqui, eu tenho que fazer as minhas costas. Pras minhas costas, eu vou primeiro pra minha cabeça mais pra perto. Porque senão eu não consigo chegar aqui no lugar de fazer o trabalho. Minha agulha. Vocês também perdem as coisas sem se mexer? Agulha, achei, ufa! Ufa, ufa, ufa! Pras minhas costas, eu vou puxar o fio aqui rapidinho. E vamos lá, como é que eu vou fazer as costas do meu vestido, da minha blusa. E aprender a trabalhar padrão abacaxi em linha reta. O padrão abacaxi, nesse caso aqui, é um padrão abacaxi intercalado. Ou seja, você vai ter um abacaxi, você vai ter uma fideira inicial de abacaxis, e entre um e outro você vai nascer. Os abacaxis, ok? Ok. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a minha base de pontos. Porque assim, pra o abacaxi... Pra o... Pra o... Ai, caramba, sai! Pra o padrão abacaxi funcionar, a gente precisa ter uma base de pontos. É... Não vou colocar uma carreira de ponto alto. Por quê? Eu tenho que tá aqui, já na carreira do ponto começar. Então, não adianta eu iniciar aqui com a carreira de ponto alto pra depois, fazer o padrão de pontos, que vai desenho por conta dessa daqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos iniciar e prender aqui o fio. Na minha agulha. Eu não precisava ter cortado a linha, mas eu vou seguir aqui mesmo. Vou emendar aqui com um ponto baixíssimo. Tá joia? Não precisava ter cortado a linha. Infelizmente. E aqui eu vou fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro correntinhas. Eu vou vir com três mesmo, dá certo. Três vai dar certo. Eu não gosto de iniciar dessa forma, o trabalho de roupa. Né? Então, não é minha... Não é muito o meu feitinho iniciar roupa dessa forma. Eu prefiro fazer roupa com base de correntinha, na correntinha, tá? Por exemplo, eu tô nesse ponto aqui, eu não gosto de trabalhar aquelas alcinhas que normalmente o pessoal faz. Eu gosto de trabalhar aqui já carreira de correntinha, direto. Tá joia? Tem gente que não gosta. Eu prefiro trabalhar carreira de correntinha, do final daqui até o final. Pra quem não gosta de trabalhar carreira de correntinha, você vai ver aqui na haste, ponto alto. Um, dois, três. Base. Ponto alto. Um, dois, três. Base. Ponto alto. A cabeça tá começando a doer. Três. Três correntinhas. Base, ponto alto. Você trabalha dessa forma aqui até você ter o restante da medida. Quando é que eu sei que a medida é o restante da medida? Até ter esse mesmo tamanho da frente. Medir das costas e medir da frente é uma coisa só. Então, você vai fazendo o seguinte. Tô fazendo aqui. Esse aqui é o meu ponto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar. E vou fazer isso aqui. Como se não houvesse amanhã. Até chegar aqui na outra extremidade. Eu prefiro trabalhar na base de correntinha porque a base de correntinha, ela dá uma sustentação a mais. Essas alcinhas eu não gosto porque elas não me permitem fazer um ajuste da distância entre os leques do jeito que eu quero. Elas vão ficar me aborrecendo no meio do caminho. Pra reforçar elas, acabamento, elas ficam sempre penduradas. Fica como se fosse um buraquinho entre um e outro. Pra trabalhar o barro no abacaxi, na minha opinião, essas alças de correntinha não me serem. Eu não gosto de trabalhar com elas. Não acho bonito, esteticamente falando, o acabamento delas. Então, eu prefiro fazer a alça de correntinha que tem o tamanho exato da que você precisa pra fazer as costas. Então, eu vou trabalhar toda a minha alça de correntinha. Aqui, tá joia? E aí, a gente já vai trabalhar em tubulado aqui pra baixo. Poxa, você tá fazendo o seu tamanho? Tô. Você tem tudo isso? Tem. Eu engordei pra caramba. Mas eu vou falar pra vocês, gente. Eu engordei por conta de um absurdo de corticoide que eu tomei. O que é corticoide? Antiinflamatório. Remédio pra dor. Relaxante muscular. Entendeu? E foi assim. Como vocês sabem, eu tava com problema da neuralgia. Quando eu vou fazer uma correntinha, eu vou aqui pensando. Conversando com vocês. Eu tava com problema da neuralgia. E quando eu fui chegar no médico, no neurologista, eu já tava com quase dois meses de dor. Então, o que eu fiz? Eu tava tomando remédio pra dor por conta própria. Então, a gente tinha tomado muito remédio que, assim, tinha paleado a dor, mas não tinha tratado realmente, né? Então, a gente toma um antiinflamatório, a gente toma um remédio pra dor, um analgésico, e também toma aquilo e não resolve. Tem um remédio que ele é pra dor, que ele é muito conhecido, muito comum aí, né? Que até algumas pessoas fazem vídeo pra internet, pros vídeos curtos, né? E falam, ah, compra T-rex, né? Então, T-rex, né? T-rex, né? Já tinha tomado uma caixa. Já vou, mãe. Ó, viu aqui, ó? Tô medindo. Não dá pra mostrar pra vocês não. Vocês vão ver, ó. Tá a dobra onde eu bendei, né? Coloquei aqui. Tô na metade. Então, eu tenho que fazer outro tanto desse correntinha pra chegar na outra extremidade. E eu tinha que tomar duas caixas de remédio pra antiinflamatório, de remédio pra... Como é que fala? Pra analgésico. Eu tinha tomado um monte de remédio. E esses remédios não estavam surtidos. Eles estavam paliativos. Ou seja, naquela hora que eu tomei, eles serviram. Aliviou a dor. A dor passou. Mas não tava tratando o problema, né? Que é totalmente diferente. Aí, o que aconteceu foi que quando eles começaram ali, quando a dor começou a começar a tratar... Quando eu comecei a tomar o remédio, porque era propriamente pra tratar a dor, eu já tava... Já tinha tomado muitos outros, né? Ainda tomei mais antes de tratar a dor. E aí, foi só a conta. Ó. Pronto. E aqui... Aqui tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Às vezes... Às vezes... Não precisa ficar exatamente com a medida total, não, tá? Você pode colocar um pouquinho a menos. O importante é que quando você for medir, você faz essa circunferência inteira, daqui, dessa pontinha, passando por aqui, pela correntinha, esteja com a circunferência do busto. Tá joia? Como o crochê tende a acender, a gente deixa pelo menos uns 2 cm a menos aí na medição pra tá com o tamanho, pra ser o tamanho da peça, tá? Cheguei aqui, eu vou fechar. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu viro meu trabalho e volto... Daqui. Ou eu sigo pra cá. O que que eu vou preferir? Eu vou preferir voltar aqui pra vídeo, pra vocês aprenderem, é mais fácil eu voltar. Então, eu vou ver aqui, ó. Eu vou prender aqui o meu trabalho. Três. Quatro. Vamos lá. Três correntinhas pra subir. Um, dois, três. Quatro correntinhas pra fazer o Vzinho. Pera, Guaê! Você já vai fazer o Vzinho aí? Já? Vocês esqueceram que essa carreira agora é a carreira de fazer o Vzinho? Pra gente começar na próxima, já começar o abacaxi? É o problema da vida, meu povo. É o problema da vida. E aqui já tá tudo laçado, tudo feito um nó. Olha. Por que que eu não... Por que que eu já clico de parouro abacaxi? Porque dá um monte de nó na vida da gente. Aqui eu vou fazer o Vzinho. Aqui eu vou ter um leque, né? Então, aqui eu vou laçar a minha agulha e eu vou contar. Um, dois, terceiro. Vou fazer o ponto leque. Um. Dois. Uma. Duas correntinhas. Um. Dois. Deixa eu só eu estudar aqui rapidinho se vai ser assim mesmo. É. Vai ser um leque um Vzinho. Vou contar. Um, dois, três. Quarto. Eu acho que é melhor você colocar pelo menos com umas quatro correntinhas de separação. Nesse caso aqui, a gente vai ter que colocar já a correntinha também. Pera, gente. Calma. Pera aí que eu esqueci desse detalhe. Vou fazer uma, duas correntinhas e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Sexta correntinha. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sexta correntinha. Aqui, Jesus amado. Presta atenção no que tu tá fazendo, criatura de Deus. Aqui é o leque, mulher de Deus. Ô, criatura de Deus. Também se distraia até com o vento, hein? É trabalhando distraída. Eu vou ter que contratar outro youtuber pra gravar o vídeo pro canal. Porque a gente aqui não vai nada, galera. Tu tá distraída demais. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexta eu vou fazer um Vzinho. Então, eu vou trabalhar. Duas, três, quatro. Ponto alto pra esse ponto de base. Vou laçar a minha agulha. E vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexta eu vou fazer um leque. E vou sair dessa forma. Um leque, um Vzinho. Um leque, um Vzinho. Um leque, um Vzinho. Até chegar no final. Olha lá, aí. O que é que vai ser mais econômico? Também não tô com tanto material. O que é que vai ser mais econômico pra mim? Fazer as costas retas. Com o mesmo padrão de pontos do abacaxi. Ou fazer as costas com padrão de pontos diferente. Falando em termos de economia. E aí eu tô dando pra dizer a vocês. Que, assim. Por favor. Preste atenção. Falando em termos de economia. Dependendo do ponto que você escolher pra as costas do seu vestido e da sua blusa. Vai ser mais econômico. O padrão de abacaxi não é um padrão muito econômico de pontos pra trabalhar. Mas se você escolher um outro padrão de pontos. Pode ser que seja mais econômico. Por exemplo. Se você escolher trabalhar as costas só isso aqui. Um leque, um Vzinho. Um leque, um Vzinho. Quando eu chegar na outra carreira. Eu venho com um leque, um Vzinho. Um leque, um Vzinho novamente. Vai ser mais econômico. Esteticamente falando. Não vai ficar tão interessante. Por exemplo. Vou fazer uma blusa que eu quero vestir. Vou colocar uma jaqueta. Vou colocar um casaco por cima. Não há problema nas minhas costas diferentes da minha frente. Não vai ter. Mas se você tá fazendo um vestido de festa. Vestido de formatura. O ideal é que frente e costas tem o mesmo ponto. Tá joia? Então é importante falar isso aqui pra vocês. Mas dependendo do ponto. Pode ser que você escolha um ponto. E pras suas costas. Fique. Fazer as costas que vai ficar mais econômico. Tá joia? É bom sempre a gente falar isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No sexto ponto eu vou fazer. Ah, tem duas correntinhas aqui. Meu Jesus amado. Onde é que eu tô com o meu tic-tac? Vai fazer o Vzinho. Duas correntinhas. Pula seis. Fazer o leque. Se eu não colocar esse espaço em duas correntinhas. Quando eu colocar os novos. Isso aqui vai ficar um babado. Sem tamanho. Eu tô falando que eu vou ter que contratar outro youtuber pra esse canal. E tão achando que eu tô brincando. Presta atenção, criatura. Tu tá gravando os vídeos. Sabe lá aí. Foca no trabalho, mulherzinha. Foca nesse trabalho, criatura. Meu Deus, eu tava fazendo isso, minha mãe. O que é que tu tá fazendo? Reunião interna. Falando quando... Reclam dizendo que vai te demitir. Eu vou me demitir porque eu não tô fazendo as coisas direito. Eu vou demitir. Eu não tô fazendo as coisas direito. Eu vou arranjar outra. Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês também fazem reunião interna com vocês mesmas? Na firma aí? Porque eu... Eu tenho uma firma. Eu tenho uns incompetentes que de vez em quando erram o ponto. Eu tenho uns incompetentes que perdem a foto das peças. Como já aconteceu aí que eu perdi a foto numa peça. Eu tenho uns incompetentes que esquecem de passar os vídeos pro computador. Eu tenho uns incompetentes que deram o problema agora. Que simplesmente perde os arquivos dos vídeos. Entendeu? Aí. Nessas horas a gente precisa. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto vou fazer o Vzinho. Lembrando sempre que o Vzinho é com quatro correntinhas, tá? Ah, Glória, eu quero fazer o quadril do vestido. Não vou dizer pra você que já pensa em quadril de vestido, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Sexto ponto aqui a gente vai fazer. Não pensa em quadril de vestido ainda. Por amor de Jesus Cristo. Deixa esse quadril de vestido pra quando chegar lá. Tá jóia? Pra quadril nesse ponto aqui. A gente vai conseguir fazer ele com um pequeno aumento. Tá? O aumento vai ser feito na base do abacaxi. E nos pontos do nosso leque. Tá jóia? Então simplesmente isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Sexto ponto é aqui. Eu vou pausar o vídeo rapidinho aqui. Porque basicamente é isso aqui que você vai fazer nessa carreira inteira. Tá jóia? Quando a gente chegar no final da carreira. Aí eu vou voltar com vocês com a próxima. Porque eu quero ver se nesse vídeo de hoje. Eu já saio com vocês desse ponto aqui. Pra frente. Com a base da saia. Com a base da saia. Com a base do ponto. Já no ponto. E vocês nascerem o próximo. Não são tantas carreiras. Mas se eu for fazer gravando o jeito que eu tô fazendo aqui. Fazer a carreira a volta inteira gravando. Não vai dar tempo. Eu fiz a frente toda gravada. Porque não era tão grande. Mas essa parte aqui vai demorar muito. Porque eu tenho que sair dali. Fazer a volta inteira. E chegar e arrematar aqui. Então eu vou dar um pausadinho. E já volto. Uns dois mil anos depois. Brincadeirinha. Não foi tão demorado assim. Cheguei aqui no ponto. E deixa eu mostrar isso pra vocês. Tem que coincidir. Comecei com Vzinho. Termino com Vzinho. A distância entre os pontos aqui. Tem que ser a mesma. Então dois. Três. Quatro. Parece que eu vou ficar com a mesma gravada. Com a mesma youtuber. Tá gente? Duas correntinhas. E aqui eu tive o problema que eu falei pra vocês. Que eu tinha colocado dois leques. E que sim. Precisam ser dois leques. Tinha esquecido esse pequeno detalhe. Tem que ser dois leques. Estava meio distraído aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Meus pontos de base. Aqui eu já tenho que fazer o Vzinho. Pra ficar igual a isso, tá? Duas correntinhas. Aqui no meio eu vou fazer o Vzinho. Vai dar uma diferença dos outros. Vai. Porque eu não estava aqui na mesma carreira. Não vou fazer ainda. Vai ter problema não. Três. Quatro. Aqui ainda levava mais uma carreira de leque. Pra poder dar certo. Mas tem nada não. Duas correntinhas. Vem pra cá. Não tem problema nenhum. Tem até mosquitinhos aqui. Tem uns mosquitinhos aqui na câmera. Porque já tá tarde. Já era pra esse vídeo estar no ar. Já era pra esse vídeo ter sido postado. Mas eu não tive tempo antes. Um. Um. Dois. Três. Abacaxi dentro de abacaxi. E vamos trabalhar. Vamos fazer a volta aqui inteira. Tá achando? Chega lá no meio da frente. A gente vai fazer a parte da frente. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui é o centro da frente. Pelos meus cálculos não. Não. O centro da frente demora pra caramba. Não. Mas aqui eu já tô. Já aguardo fazer vezinho. Tá? Essa volta vai ficar com tanto vezinho. Vai ficar com tanto vezinho. Que você vai fazer. Vencer o vencedor. Uma poesia de. Uma poesia que tem. Caso de uma deandade. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Leque. Bom. Essa carreira aqui você vai ter a impressão que o serviço tá perdido. Porque vai ter um barba e tá passando um barbado. Mas quando você vier na próxima. Não vai entrar. Tá? Então aqui eu vou seguir do mesmo jeito. Até chegar a volta. Até fechar aqui no final. É aquele momento crucial de você ter o cuidado de não deixar o trabalho torcer. Quando você for arrematado na outra. Pronto. Tá joia? Vou trabalhar a volta e já volto. Bom. Aqui no meio do decote eu tive que fazer um pequeno ajuste. Tá? Porque aqui eu consegui nascer o vezinho. Certo? Aqui eu tive que fazer um pequeno ajuste. Porque aqui. Vocês viram que eu tinha feito o leque de três pontos. E não dá pra ficar o leque de três pontos aqui. Então eu fiz um leque daqui. Vou fazer duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. O ponto alto. Duas. Três. Quatro. O ponto alto do mesmo ponto de base. Duas correntinhas. E vou lá pro da frente. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora eu sigo o meu trabalho. O importante é que a gente vai ter todos os vezinhos que a gente precisa pra fazer a nossa volta. E eu tô com a mesma impressão que tá sobrando vezinho aqui. Que eu não tenho a menor ideia de que eu vou enfocar tanto vezinho. Mas vambora. Vou terminar a volta aqui e já venho com vocês com a próxima carreira. Bom. Lá vamos nós aqui, ó. Fiz dois aqui. Fiz o último leque, né? Aqui. Na minha teoria, eu tenho que fazer mais um vezinho, né? Porque eu ia ficar o vezinho daqui com o vezinho ali, o vezinho da colar, o vezinho da colar, o vezinho da colar do outro lado. Não é, Jesus amado? Danos com tanto ver. Mas ainda não, gente. Vai ficar bonita nessa blusa. O importante é que a blusa fique bonita. Tá bom? Ah, menina. Na minha humilde teoria aqui, aqui da lateral, é que eu tô colocando V demais na lateral. Essa sensação que eu tenho é que eu tô colocando muito V. Era pra ser só esse V aqui, já partir... Esse V aqui já funcionar direto. Aqui eu tô nascendo mais um. E vai dar uma largada pro busto brava. Mas precisa, né? A gente tem que alargar um pouquinho pra comportar o busto. Mas a gente vai colocar depois o acabamento. Isso aqui é pra não deixar a peça tão ajustada. Nossa, como eu tô tendo tão chique. Não deixar a peça ajustada. Duas correntinhas de saída aqui. Descer de baixo pra cima, arremate. Ponto baixo. Aqui dentro eu já posso começar. Eu tô no ponto que eu me sinto confortável pra trabalhar abacaxi? Não. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar abacaxi daqui. Gosto de trabalhar abacaxi dentro do leque. Mas como não tem outro jeito, a gente vai ter que começar daqui. Um, dois... E aqui eu vou fazer os nove pontos altos que eu tinha feito no outro. Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Solta a linha, filha da mãe. Cinco... Seis... Sete... Ei! Oito... E nove. Vou pra dentro do meu leque. Duas correntinhas. Leque dentro de leque. Eu vou passar o vídeo por aqui por um motivo bem simples que eu vou falar com vocês agora. Aguenta a mão. Um segundo. Sabe por... Sabe por que que eu vou parar o vídeo agora? Porque a gente sabe pra mim? São dezenove horas e quinze minutos. Eu tô varada de fome. Eu comi, era pra cima da minha, assim, mais ou menos no meio-dia. E de lá pra cá, eu tomei um copo d'água. Eu tô quase, como a gente diz aqui, na verdade, dando uma piloura. Quase embalhando de fome, cansaço. Mas, vale a pena. O vídeo tá parando nesse ponto. Então, vocês vão ter a paciência aí comigo. A continuação é do mesmo jeito de quando a gente começou. Você vai trabalhar o abacaxi daí pra frente do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Do mesmo falando pra cá, do outro falando pra teto. Eu quero pra câmera, a câmera é aqui. Então, quando a gente tiver com a peça continuada a partir desse ponto, a gente somente repete o processo de execução do abacaxi. Então, eu vou ficar colocando o vídeo de short aqui, também lá no Facebook, também no Instagram. Eu vou ver se eu faço uma live no Kawaii essa semana. No dia que você ir lá e vai no Kawaii, eu vou deixar aqui pra vocês também o link. Ah, eu vou deixar um link pra vocês no meu Kawaii. E eu vou fazer em live essa continuação aqui lá no Kawaii, tá? Ver se a gente bate as quarenta horas em dez dias que vocês exigem lá, né? Também. E é isso, gente. Tô cansada. Literalmente, eu tô cansada. Vou parar aqui, vou tomar um banho, vou jantar. Descansa não, que eu tenho que ter esse vídeo pra subir. Eu tenho que gritar o vídeo pro Arsita Tia que é de uma bolsa, gente. Olha essa cor que linda. Imagina só. Que chique que eu vou ficar com essa bolsa e com essa blusa, hein? O nojo. Ninguém me para. Fica pior que achar do máscara. Não há quem me segure. Mas a gente vai conseguir fazer muito crochê, muita coisa boa juntos essa semana. Hoje a gente aprendeu como é que faz a parte das costas reta. E como que inicia. O para o abacaxi você vai continuar igualzinho, tá? Então, amanhã a gente vem com muito mais coisas. O que que eu tô vendo? Supermáquina. Nova supermáquina. Pra ver se eu crio um pouquinho de paciência pra trabalhar crochê. Olha quem tá aqui. Vai dizer oi, 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 gente. Gente, boa noite. Deixa ela ir dar a minha ajuda que já tá na hora do meu jantinho, por favor. É isso aí, gente. Vai lá, Letícia. Desce. Vai ficar aí? Você quer ficar de papagaio de pirata? É do gato de pirata, né? Bom, gente. Muito obrigada pela carreira de sua companhia. E até amanhã, no próximo vídeo. Tchau.